O programa Jovem Aprendiz acontece em Andradas há 4 anos. Durante 3, foi mantido pelo SENAC. Agora é de responsabilidade da Fundação Deputado Dr. Alcides Mosconi. As aulas são realizadas na sede do ITEC, para os jovens de 14 a 24 anos. Eles participam do curso Profissionalizante em Vendas durante 3 dias em uma semana. Na outra, eles vão para a empresa e colocam em prática tudo o que estão aprendendo. A segunda turma recebeu certificados na última semana. Uma alegria para os familiares dos alunos. As empresas fizeram avaliação com eles e foi muito bom. Os jovens avaliaram todo o curso, todo o processo. Foi uma avaliação muito boa e a gente está muito contente. Iniciando uma próxima turma agora para o dia 4 de dezembro, que já é a segunda turma. A terceira turma, terminando, começou mais uma. Agora já é a terceira turma pela Fundação Deputada Alcides Mosconi. Nesta segunda turma, recebem o certificado de conclusão de curso 19 estudantes. Eles que foram preparados para atuar como vendedor de comércio varejista. E participaram ainda de diversos projetos, como gentileza, empreendimento corporativo, empreendimento social, meio ambiente, leitura com prazer e oficina afetiva, desenvolvida junto à família. Então a gente continua atendendo porque a gente quer colocar o máximo de jovens no mercado de trabalho. E para isso ele tem que ter esse vínculo com a empresa. Então por isso que hoje a gente está pedindo para as empresas adotarem o jovem aprendiz. Se for contratar, dê oportunidade então para o jovem aprendiz. Procurar a gente, nós temos um contrato de aprendizagem que é preciso fazer. A gente recolhe a documentação, o registro é normal, como de todo funcionário. A diferença do jovem aprendiz para os outros é que é o fundo de garantia. O normal é 8%, deles é 2%. O restante é tudo igual. É, eles ficam mais tempo na empresa do que aqui. Então aqui na semana são 3 dias na semana, os outros 2 na empresa, a semana seguinte na empresa. Então eles ficam mais tempo na empresa do que aqui. Só que é por isso o jovem aprendiz, né? Ele tem que ter a parte teórica e a parte prática na empresa. Eu me identifiquei muito com o curso de vendas, apesar do trabalho que eu trabalhei não ter mexido muito com o vento. Mas a venda acontece todo momento. Se a gente não está vendendo algum produto, a gente está vendendo a nossa imagem. Qualquer empresa trabalha com vendas. Então, esse curso valeu tanto a pena que eu gostei para lidar em uma loja, um lugar assim, ou também vou mudar de profissão e mesmo assim utilizar tudo que eu aprendi lá. Apesar de ter feito o curso de vendedor, Luiz Gustavo, de 18 anos, disse que o que quer mesmo é ser juiz. Ele pretende utilizar os conhecimentos que obteve no programa Jovem Aprendiz para correr atrás do seu sonho. Valeu muito a pena, porque antes o Jovem Aprendiz eu era assim, um pouco tímido, mais na minha. Aí eu convivi com pessoas por 16 meses, né? Trabalhando com vendas. Aí hoje eu consigo conviver melhor, consigo me expressar melhor com as pessoas. Além de serem instruídos sobre como desenvolver um bom papel como profissional, os jovens também são preparados para enfrentar os obstáculos da vida. É trabalhado muito com eles essa parte dos valores mesmo, da família, do relacionamento, da comunicação. Então, eles saem assim, muito diferenciados, porque até na faculdade a gente já teve, né? As faculdades entrando em contato conosco, por eles terem essa facilidade para falar, para apresentar um TCC, né? Justamente porque aqui a gente consegue tirar essa parte aí da timidez deles, né? Para eles desenvolverem melhor a parte da comunicação. Aprendi muito o que é a ética, a moral e aprendi muito a dar valor em tudo. Sabe? Em tudo que eu tenho e em tudo que eu posso conseguir com a experiência que eu pude adquirir. Então, e essa turma é muito especial, como todas serão. Mas essa turma foi a primeira de muita escritão pela fundação. E não só eu, mas como toda a equipe, e eles também abraçaram a causa, sabe? Investiram e vestiram a camisa da empresa. Então, é uma turma muito especial. Porque eu tenho certeza que as empresas que eles, onde eles estavam, e o caminho que eles filiarem agora, não tem por que eles terem medo. Porque eles estão, assim, totalmente preparados. O curso oferecido pelo Programa Jovem Aprendiz tem a duração de 16 meses. A terceira turma, que iniciou seus estudos no dia 4 de dezembro, vai receber o diploma em março de 2019. Cerca de 60 adolescentes estão em uma lista de espera, aguardando a oportunidade das empresas para ingressar nesta preparação. Os interessados em ajudá-los, devem entrar em contato com a Fundação Deputado Alcides Mosconi, através do telefone 3731 2918. Falar com Dora. Se tiver uma oportunidade, agarrar com força, entrar e fazer para valer. Porque não adianta começar por brincadeira. Tem que fazer valer a pena, mesmo sendo novo, é a primeira oportunidade de muitos que ainda vão surgir na vida da gente. Só que a gente tem que aproveitar e fazer direitinho. Indico tanto para os jovens quanto para as empresas. Porque o jovem ganha experiência, aprende a lidar com as pessoas e a empresa também ganha muito. Apesar de já aprender isso a ficar meio período só, ele ajuda demais a empresa. Como você tem um jovem, um jovem é muito mais fácil você ensinar ele do que uma pessoa mais velha. Porque o jovem está crescendo, está aprendendo ainda. Então ele não quer te passar o conhecimento dele, ele quer adquirir o seu. Então acho que é muito mais fácil você moldar um jovem. Música 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 Música